Pessoal de casa, teve um jovem que perdeu a visão de um dos olhos durante uma confusão em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. A família do rapaz disse que tudo foi provocado por um tiro de bala de borracha que foi disparado por um guarda civil metropolitano. Vamos agora a reportagem. Essas imagens mostram dezenas de pessoas ocupando a rua Narciso Lucarini no centro de Mogi das Cruzes. O grupo estava próximo a um bar para acompanhar a partida entre São Paulo e Corinthians na última quarta-feira. De repente, aparecem homens da GCM armados. Eles haviam sido acionados para liberar a via após várias reclamações e receberam denúncias de que no local acontecia um pancadão. Segundo a família de um jovem de 22 anos, os agentes teriam disparado balas de borracha durante a ação. Um dos tiros atingiu o rosto do rapaz. Teve um tumulto lá e ele saiu correndo junto com o pessoal. Aí foi aí que ele ouviu um disparo, ele olhou para trás e tinha atingido o olho dele. E aí ele colocou a blusa dele no olho dele e os amigos dele chamaram o Uber para ele ir para a Santa Casa. O jovem precisou passar por uma cirurgia de emergência e acabou perdendo a visão do olho esquerdo. Na Santa Casa eles colocaram no prontuário dele que era bala de borracha mesmo, porque quando ele chegou lá a bala de borracha estava dentro do olho dele e tiraram lá no hospital. Sobre o disparo, a Secretaria Municipal de Segurança disse que um boletim de ocorrência foi aberto e que a Polícia Civil fará as investigações para apurar as circunstâncias. Além disso, a Guarda Municipal abriu uma sindicância administrativa para apurar os fatos. As câmeras de segurança da região devem ser analisadas para tentar esclarecer o caso. Ele não vai voltar a enxergar, mas a gente quer que eles dêem pelo menos um auxílio para ele, porque a gente não sabe como vai seguir a vida dele agora.